Bem-vindo ao nosso canal. Por gentileza já deixa seu like e inscreva-se no canal. Mongaguá, cidade localizada no litoral sul do estado de São Paulo, não só encanta por suas belas praias, mas também possui uma história fascinante que remonta ao período colonial brasileiro. O nome Mongaguá tem origem tupiguarani e significa água pegajosa, fazendo referência aos manguezais que eram abundantes na região. No século XVI, a região onde hoje se situa Mongaguá era habitada pelos índios tupiniquins, que viviam da pesca e da agricultura de subsistência. Com a chegada dos colonizadores portugueses, o local passou a ser explorado economicamente, principalmente devido à extração de madeira e à criação de gado. Durante o período colonial, Mongaguá foi palco de diversos conflitos entre colonos, índios e quilombolas, que buscavam defender seus territórios e modos de vida. A presença de quilombos na região é parte importante de sua história, evidenciando a resistência negra à escravidão. Com o passar dos anos, Mongaguá se desenvolveu como um importante polo turístico, atraindo visitantes de todas as partes em busca de suas belas praias e clima tropical. A urbanização crescente trouxe consigo infraestrutura turística, como hotéis, restaurantes e quiosques à beira-mar, impulsionando a economia local. Hoje, Mongaguá preserva sua rica história em meio às modernas construções à beira-mar. Monumentos históricos, como igrejas e casarões coloniais, ainda podem ser encontrados. Lembrando aos moradores e visitantes a trajetória dessa cidade desde os tempos coloniais até os dias atuais. Assim, além de suas deslumbrantes praias, Mongaguá oferece aos seus visitantes uma imersão na história e na cultura do litoral paulista, tornando-a um destino turístico completo e cativante. Continue o vídeo, veja o que foi encontrado na areia da praia de Mongaguá, algo que o mar trouxe para a areia da praia. Colocamos ou som de fundo até o final do vídeo. Tchau, tchau. Obrigado por ter assistido o nosso vídeo ou por gentileza deixa um like e inscreva-se no canal. Aproveitando deixa um comentário para incentivar nosso crescimento. Veja a seguir sugestões de mais vídeos para continuar assistindo no canal.